Música Eu não vou queirar, eu não vou queirar 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 Aza! Aaaaa! 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 Muito bom! Aaaaa! Aaaaa! Mês é mêso! Sá vazou! Sá vazou! Sá vazou! Mês é mômi! Mês é mômi! Tchau! はい! Enreto! E o cantor, cruzão, chuva, um disco Tudo eu sou, tudo eu quero, eu sou Eu sou de mim, essa vida Eu acho que é muito mais Eu acho que é uma história bonita Não vai ser o lugar da paz Vou mais das pátria lá Por a minha matéria De um som Se não for, seja como o fim Se não gostem, será Tê, 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 tê Guarda a vida também Tê, 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 tê Fazer uma xixi Sai, 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 sai Sábado e fú Chegue e não resiste na barra de fé Só não toca quem não quer 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.